Alia Jacta Est A sorte está lançada A EBW nasceu de um sonho do Ítalo Ele sempre foi um rapaz estudioso Ele era um cara com um sonho E eu acreditei no sonho dele Ele começou muito novo Nós éramos tratados como bandidos Falava que era um louco No início não foi fácil realmente Não tinha recursos financeiros para poder investir Eu via muita gente ironizando Eu vi pessoas fazendo comentário maldoso contra ele Quem você pensa que você é, garoto? Ele avançou muito, mostrou muita coisa e se incomodou muita gente Tentaram boicotá-lo Falando que o diploma era falso Muita gente aqui no Brasil tentou destimulá-lo Eu tinha que superar Não amigo, não desiste, vai com essa força Não ouça o que os outros estão dizendo Essas lutas nunca vão parar A EBW não vai morrer Ela não foi uma universidade para nascer para morrer Nasceu para se renovar O mais importante é ele acreditar que ele nasceu para ser um vencedor A reviravolta foi quando ele teve essa ideia fantástica De fundar uma universidade americana para brasileiros que não falam inglês Ele surge no cenário internacional inovando Ele sempre foi um cara visionário E ele uma pessoa muito determinada Ele ficava trabalhando comigo até seis da manhã o tempo inteiro Ele tem provado através da perseverança, a seriedade e a produtividade científica Que essa universidade vem oferecendo como resultado do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho Mesmo com todas essas forças contrárias Como uma fênix, ele ressurgiu, ele deu a volta por cima, conseguiu chegar onde chegou Quando eu criei a EBW, eu não sabia que ela ia se tornar o que ela se tornou hoje Hoje, com mais de 7 mil alunos pelo mundo É uma referência É um sonho que está sendo concretizado Elogios demais Eu tenho no Brasil e no mundo inteiro É uma das mais respeitadas universidades internacionais Acreditado em diversos países Aqui nos países da América do Sul África Europa Até mesmo no Oriente Médio Trabalhamos muitos anos de graça para ele Acreditando no futuro da instituição Fizemos por amor Eu considero o professor Ítalo Bruno Collares Oliveira Como uma das mites mais brilhantes No campo de tecnologias educacionais Eu sempre acreditei A Fênix não morre Ela se renova pelas cinzas